Oi, por favor, você tem celular para emprestar? O meu está sem bateria, rapidinho, rapidinho, pode parar cobrar. Oi, meu irmão, oi, escrita, querida. Olha, não vai dar para ir ao médico, não dá para você ligar, por favor. Ih, minha bateria terminou. Ah, tá bom, tchau, por favor, obrigada, viu? Muito obrigada. O trem, estação ali? Ah, obrigada. Como o seu celular? Devolvi já? Eu devolvi, eu devolvi para você. Eu me deu alguma coisa, coloquei no lixo e joguei lá dentro da máquina. Agora a máquina não volta mais. Não tem que. Agora o rapaz ficou sem celular. Eu, 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 eu. Muito obrigada. Tchau, querida. Um beijo. Tá, fica com Deus. Tá. Tá, muito obrigada. Por favor, eu não sei o que está aqui. Ei, eu? O meu celular! O que é que você chamou? E? Eu? O meu celular, que eu emprestei para essa senhora. Não escutei. Vai! Vamos! 60 aqui aí e tudo. Eita, para! Ah, onde eu joguei, minha senhora? Aí no lixo, no saco lixo. Pai, entra ali. Não, cala aí. Não importa desse jeito. Eu quero meu celular. Não importa. Eu tô pedindo pra você pegar meu celular. É, com carinho, né? Com carinho, né? É isso mesmo. Minha senhora, calma. A sua hora tem que ter dois e vinte. Quando essa máquina dá um giro, agora ela só não ateu. Também não ateu, vai ser o serviço. Ai, meu Deus do céu. Pai, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Eu tô pedindo mais ou menos. O cabô, o meu celular. Ela acabou de pedir pra mim pra fazer uma ligação e pegar minha celular. Eu tô jogando no lixo. Meu celular. Eu quero meu celular. Olha a senhora que me deu. Eu dei pra velhinha ali, ó. Ela pediu pra fazer uma ligação. Mas filha, eu... Meu celular. Ela bateu no meu peito. Ela bateu no meu peito e me deu um negócio. Eu quero meu celular. A lei não tem agora, só na perna. Não tem esse celular. Então vamos pro aterro agora, a gente pega lá. Quer ir pro aterro comigo? É quatro horas daqui, é pertinho. É pertinho.